Era o menino tocador E o tambor pra tocar, lá tá Tu tatata, ele gostou Tu tuto, ele adorou E muito mais que o ratatata Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca Tem a de lata negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Tem a de lata negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Diz! Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca Tchá, 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 tchá Era um menino tocador Que dispensou a gocô e o tambor pra tocar Lá dá Do tatá, ele gostou Tutu, tutu, ele adorou E muito mais do ratá, tchá, tchá Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca Vem a de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Vem a de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca, 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 louca Oh, la, 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 la Uh, hey!